O que é isso? Pai, ai, 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 ai Os angustões eu quero Eu quero mais Mas eu não estou falando disso Eu estou falando da minha música E do parceiro do Churro Nestorado Rabaiu Olha o sucesso da TV, Rodrigo fala o que não sou Canta aqui que porra Sucesso da TV, Rodrigo fala o que não sou Sai do chão, sai, sai Eu quis ser dessa gatinha Que porra, que porra Que porra, que porra Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Eu quis ser dessa gatinha Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Tá, sim, ali, sim, ali Jogue a bonzinha em cima Bate na palma da mão Jogue a bonzinha em cima Bate na palma Aí, ó Brava 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 Tira Tira Sai Eu quis ser dessa gatinha Empurra Empurra Tira 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 Olha só o centro da TV, o gringo todo me lançou É só dançar agora, a galera se jogou E você aqui não sai do chão, tá no chão, tá no chão Fale, 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 fale Ele foi um bom, meu irmão Fale, fale Fale, fale Fale, fale Fale, fale É com seu momento O que você faz você? O que você faz você? O que você faz você? Co Lim Wrest physicist! Que usa cintone, o tamanho frio, que usa bike, que usa dina, o acorte, o visita Chama o cab e bate no pé, não sou daqui Chama o disco dele, prova e não tem Chama o disco dele, prova e não tem Um pivote, amor Depois é a pioleira de abate Relaxe, agache, esface, encaixe Um, dois, três Depois é a pioleira de abate Relaxe, agache Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Que porra é essa, rapaz? Sobe, sobe, sobe O nega nunca ganha, quem vira pra subir Vai, vai, vai Sobe, sobe, vai Vai, vem Jesus Caminhada, caminhada Pio, 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 pio Cadê o mundo das minhas? Cadê o mundo das gostosas? Um, dois, três Caminhada, 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 caminhada Caminhada, caminhada Eu quero duas meninas aqui agora A pontaria vai começar Duas meninas